Música Bom, em primeiro lugar, muito bom dia a todas e a todos aqui presentes, nossos amigos de Canocim. O momento de poder chegar aqui, sábado de manhã, vocês todos aqui, prontos para poder participar desse projeto até especial. Acho que não tem como deixar de começar elogiando muito, muito mesmo o governo do Ceará, aqui na figura do deputado Mônio Arruda, meu amigo, o secretário de esportes, a Águia, os secretários de desafios, o vencedor de desafios, porque quando a gente conquista os resultados, quando a gente olha para trás, quando eu vejo esse vídeo aí com aquela medalha, eu vejo a medalha, eu falo, poxa, como vale a pena? Como foi duro? Não foi fácil. E não é fácil para ninguém. É uma luta árdua todos os dias sim. Mas quando a gente consegue, quando a gente atinge o objetivo, atinge a meta que a gente se pré-dispôs, a realização é muito grande e em todos esses anos de esforço, eu tenho muito orgulho de poder falar. Corram atrás da medalha de ouro de vocês. Vocês, independente do que seja, independente do sonho que vocês tenham, vão e corram atrás dessa medalha de ouro, porque eu quero que cada um ganhe essa medalha aqui, ó. Essa medalha... ...do país, todos os estados do país tivessem essa iniciativa, com certeza, o que mais na frente a gente tem que o Brasil, muito melhor. Porque o caminho do desenvolvimento passa por isso, passa pelo social, passa pelo esporte, passa pela educação. E aqui no Ceará essa tarefa passando muito bem. Obrigado, Igor. E aí? Tranquilo, é, no esporte da cidade? Estou de bola, a cama assim, ó. Espetacular, cara. Tchau, 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 tchau.